Fala galera, beleza? Aqui é o Andocef do canal Andocef TV e eu não queria estar fazendo esse vídeo, mas eu vou ter que fazer porque chegou o momento que eu simplesmente tenho que fazer esse vídeo. Bom, é bem simples aqui. Eu sei que eu tô devendo vídeo de Tibia, eu sei que eu falei que eu ia voltar a gravar e eu não voltei ainda, eu também não consegui colocar o AT online, mas esse vídeo é pra falar de Tibia. O AT que se dane, vai demorar mais um pouquinho, mas tem os meus motivos. Eu tô tendo dificuldade de fazer o AT reconhecer o mapa, daí eu tive que trocar de servidor de otserver, eu tive que pegar um outro servidor, e aí por causa disso eu tenho que reformular um monte de coisa, e era uma coisa que não tava prevista. Eu achei que o servidor que eu tava usando antes ia aceitar o mapa novo, com os problemas que eu olhei na internet e tal pra resolver, não deu, eu tentei várias coisas. Tá, Feryal, cala a boca, velho, eu tô falando coisa séria. Mas enfim, aí o AT vai atrasar um pouquinho por conta disso, eu tive que mudar o servidor, e eu não tava esperando ter que mudar o servidor, então eu vou ter que passar tudo pro servidor novo, e enfim, esse tipo de coisa demora. Eu tenho que pegar, fazer o negócio de drop 100% de novo, eu vou ter que fazer o negócio de tirar a hotkey de novo, e por aí vai. São coisas que eu já tinha pronto, que agora eu não tenho mais, infelizmente. Tá, finalizamos por aí, eu tô mexendo nisso, o mapa já tá pronto, é só o servidor mesmo, eu tenho um amigo meu que tá me ajudando no script agora, e a gente tá correndo pra deixar ele pronto logo. E outra coisa, o servidor não tem fim lucrativo, ele não é feito pra ganhar dinheiro, você não vai pagar nada pra jogar. Então, tipo, tem muita gente pedindo pra eu colocar o servidor online, mas esquece que eu tô colocando o servidor de graça, você não vai pagar pra jogar, e você só vai pagar pra jogar se eu não aguentar rushear aqui em casa. O objetivo não é que ninguém pague. Então, você já tá pegando o servidor de graça, você já tá jogando o servidor que todo mundo quer, assim, do jeito que vocês pediram, é um servidor estilo antigo, com muito bem planejado, com estudo de economia em cima, porque agora eu faço administração, eu fui, eu pesquisei anos de tipia pra planejar um servidor que seja durável, e que a economia não estrague em dois, três anos. Então, tipo, eu coloquei um puta esforço nesse servidor, e o pessoal fica apressando, calma gente, o servidor vai sair. O problema é que essas coisas acontecem, eu não ia saber que o servidor antigo não ia reconhecer o mapa, eu não sabia que eu ia ter que pegar outro servidor agora e pegar e fazer um monte de informação, vou ter que passar pra ele de novo, um é aquele servidor lua simples, o outro é MySQL, que é um pouquinho mais complicado de você desenvolver coisa pra ele. Eu tinha que chamar meus amigos que estão no quinto, sexto, sétimo período de ciência da computação pra ajudar a desenvolver o servidor, pra terminar ele logo. Então, são coisas que não estavam planejadas e aconteceram, e eu tô correndo atrás pra resolver o problema. Mas pode ter certeza que quando o servidor abriu, o mapa foi planejado, a economia foi planejada, o servidor inteirinho foi planejado pra dar certo. Então, eu fiz um puta estudo pra tornar o servidor viável e agradável pra todo mundo. Vocês não têm ideia do tanto de esforço que eu coloquei, de pesquisa, etc., pra tornar aquele servidor bom pra todo mundo. Ou seja, todo mundo que jogar vai ter certeza que a economia não vai desandar e etc. Tá certo? Beleza, agora foda-se o servidor, vamos falar do Tibia. Tá certo? Eu cansei de jogar Tibia, e ponto. Pra mim, Tibia tá sem graça, pra mim, Tibia tá chato, pra mim, Tibia já deu o que tinha que dar, pra mim, Tibia morreu em 2007, e bem antes disso, na verdade, pra mim, Tibia morreu em 2005. Não foi por causa de update, não foi por causa de PVP, foi porque a SIP sempre cagou e andou pra bot, e hoje chegou numa situação insustentável, que eu fiz um tópico sobre isso, eu já fiz um vídeo sobre isso, mostrando que há sete anos o problema do Tibia sempre foi bot. Faz sete anos, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, sete anos. Sete anos a SIP faz uma enquete todo ano perguntando qual que é o maior problema do Tibia. E adivinha, desde 2007, bot, 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 bot. Sete anos pra você resolver um problema e ainda não resolveu? Pra mim é tempo demais, você não quer resolver esse problema e ponto. Eu defendi a SIP sempre, eu já fiz parte da equipe do TIABR, sempre falei, sempre reclamei, sempre falei, não gente, tá melhorando, vamos lá e etc. E sempre apoiei as atitudes da SIP, sempre apoiei tudo o que ela fez. A galera que acompanha o meu canal sabe que desde 2002 eu apoio ela, eu falo bem, eu exalto as coisas boas que eles fizeram, mas eu tinha uma série do Tibia que era só de notícias da semana, que eu falava de update, que eu falava de quests, etc. Que era um programa bem diferente, que ninguém nunca fez, ninguém nunca tinha feito um programa assim dentro do próprio Tibia, que eu simplesmente entrava no meu char lá e ficava falando abobrinha. No caso, eu trazia servidores, que quests estão acontecendo em tais servidores, eu trazia os banidos da semana, eu trazia notícias importantes que tinham acontecido naquela semana e, enfim, eu fazia uma busca de coisas pra trazer de diferentes mundos, às vezes eu tentava trazer entrevista, eu não cheguei até esse nível. Então eu sempre me esforcei pra falar bem do Tibia. Só que hoje eu não aguento mais, pra mim, cansou, tá chato, tá insuportável, tá insustentável e tá injogável. Então, o que acontece? Por conta disso, eu não quero trazer vídeos de Tibia, óbvio, porque eu não aguento mais jogar o jogo. Peraí, deixa eu colocar meu Skype ocupado. Obrigado. Então o que acontece? Se eu não aguento mais jogar o jogo, eu não quero trazer vídeo de um jogo que eu não quero jogar. Simples. Por quê? Senão meus vídeos vão ficar chatos que nem os últimos. Todos os meus últimos vídeos de Tibia eu recebi reclamação, mensagem no Skype, mensagem no Facebook, mensagem no próprio YouTube, de pessoas falando, ah cara, o seu vídeo não tá tão legal, não sei o quê, dá uma mudada, faz isso, faz aquilo, joga bêbado, sei lá. Porque quando você não tá afim de gravar uma coisa, o que você tá gravando simplesmente desanda, porque você tá sendo forçado a gravar uma coisa. E ninguém gosta de fazer nada forçado. Ninguém gosta de trabalhar forçado, ninguém gosta de, sei lá, comer alguma coisa forçado, ninguém gosta de fazer qualquer coisa forçada. Entendeu? Não é legal. Não é legal você fazer coisas forçadas. Ninguém no mundo gosta de ser forçado a fazer uma coisa. O ser humano nasceu livre, essa é a ideia. E agora ferrou tudo aqui. Mas enfim. Então por conta disso, eu queria dar um tempo. E fazer o quê? Mudar a série. Eu já vi que caçar cliente antigamente não dá mais, isso foda-se, ninguém mais liga pra esse tipo de coisa. Então já foi algo que eu vi ali, é, tá ligado? Isso aí não vai mais dar certo. Sabe? Era o intuito da série no começo, mas eu já vi hoje que, não, entendeu? Esse tipo de caçada não vai mais rolar. A galera não liga mais pra isso, a maior parte das pessoas que jogam hoje não jogaram o time antigamente. Pra eles, caçar do mal antigo é perda de tempo, é burrice, e a maioria deles não entende o intuito da série. Eu já perdi a conta de quantas mensagens eu recebi de pessoas falando que eu não sabia usar hotkey. Sabe? Era o tempo todo. Todo dia eu recebi uma mensagem dessa. Todo dia tinha uma mensagem do tipo, ah, você não sabe usar hotkey, ah, vê tutorial e aprende jogar tíbia. Quer dizer, as pessoas hoje estão fora da realidade, ou seja, elas não vivenciaram esse tipo de coisa, que elas não entendem o intuito da série mais. Elas não sabem o que significa caçar sem hotkey. Elas não sabem o que significa, tipo, não aceitar dinheiro. Elas não sabem o que significa pegar itens do chão pra fazer dinheiro, porque você tem pouco dinheiro. O pessoal hoje já começa a jogar tíbia com bot, já, sabe? A maioria deles, com certeza. Então, é claro que, depois de ver isso, eu cheguei a um ponto que, dane-se, caçar como antigamente não serve pra porra nenhuma, porque as pessoas não entendem o que você tá fazendo. E aí, baseado nisso, eu percebi que, pra eu voltar a fazer uma série de tíbia, eu tenho que me adaptar, eu tenho que ver o que o tíbia tem hoje, e como jogar o tíbia de hoje, porque eu não sei. Eu parei de jogar tíbia no update Yalahar, que foi, sei lá, 8.6, não, 8.6 foi Zal, 8.0, 8.1, não sei mais. Foi por aí. Eu parei de jogar tíbia em Yalahar, eu nem conheço Yalahar. Eu fui pra Yalahar em alguns poucos chars, pra fazer uma ou outra quest. Pra você ter uma ideia, eu não conheço Yalahar por inteiro ainda, nunca tentei conhecer Yalahar por inteiro, não sei onde é que são os lugares, não sei onde tem as coisas, não sei onde se caça, não sei nada de Yalahar. Então, tem muita coisa que eu tenho que ver sobre tíbia antes de trazer vídeos novos de tíbia. Eu tenho que ver os cenários novos, eu tenho que ver as cidades novas, eu tenho que ver as quests novas, eu tenho que ver os itens novos, eu tenho que ver tudo. Eu tenho que, literalmente, reaprender o jogo, porque ele mudou por inteiro. Ele não é mais o tíbia que eu conheço antigamente. Então, pra trazer vídeos de tíbia, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar, reformular tudo, dar uma pesquisada, ir lá no wiki, ler dos equipamentos, ler das quests, ler das cidades, entender, ah, isso é assim, isso é assado. E aí, depois que eu terminar essa fase, depois que o server estiver pronto, depois que eu tiver estudado tíbia de novo, e aprendido como é que joga de novo, que eu já esqueci, aí sim, eu volto a fazer séries do tíbia com os chars que eu tenho normal. Provavelmente, até lá, esse charge vai estar level 70, provavelmente o sorcer vai estar level 60, provavelmente o knight vai estar level 50, e aí, a partir daí, eu volto com a série, mas não mais caçando como antigamente, e explorando coisas novas, fazendo caçada em Alahara, fazendo caçada em Zao, fazendo caçada sei lá onde, entendeu? Nos lugares novos que eu não conheço, que eu quero conhecer. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Eu acho que todo mundo entendeu o ponto agora, é simples, se o cara lá que comenta nos meus vídeos falando que eu tinha que voltar a fazer vídeo de tíbia, acho que é o Duft, Duft, sei lá, Duft, Duff, Duft, esse cara aí, começa com D, só você comenta nos vídeos do YouTube perguntando de tíbia, mas não é só você que me pergunta sobre tíbia, e no Facebook falando quando vai ter vídeo novo, quando eu vou voltar a fazer tíbia, e etc e tal. Então eu tô respondendo pra todo mundo, tá certo? Primeiro eu vou priorizar terminar o OT, depois eu vou estudar sobre tíbia, e aí sim eu volto a fazer vídeo de tíbia, quando eu tiver com vontade de fazer vídeo de tíbia, quando eu tiver coisas pra trazer novas da tíbia, enquanto isso eu vou upando, sem gravar, de boa, enquanto eu tiver conhecendo as áreas, explorando, eu vou dando uma upadinha de vez em quando, e pronto. E é isso. E pra todo mundo que fala que eu tenho que parar de fazer vídeo de Nintendo, e etc e tal, eu não vou parar de fazer. Eu já falei pro Duffy, eu fiz já um comentário lá, a maior parte de vocês não sabe, porque a maioria entrou aqui depois, a minha série do tíbia demorou um ano pra dar certo, em um ano, fazendo vídeo de tíbia, eu recebia, em média, 100, 200 visualizações, no máximo, em cada vídeo. Quando eu comecei não era nem 50, depois de 3 meses postando no Tia BR, foi aumentando pra 100, 150, e depois com a parceria do Tia BR, que começou a ter uma média de 300 visualizações, isso depois de um ano, que eu já tinha a série do tíbia pronta. Eu comecei as séries do tíbia em outubro de 2012, até outubro de 2013, tinham só 2 vídeos do tíbia entre os 10 mais vistos, os 2 vídeos foram publicados no Facebook do Tia BR, e eles tinham, acho que 2 mil visualizações cada uma, cada um dos vídeos tinha umas 2 mil visualizações, isso depois de um ano. Pra você ter uma ideia, nesse mesmo período, o meu vídeo de Minecraft tinha 20 mil visualizações, o vídeo mais visto de Minecraft do meu canal, que é o mapa de aventura, ou seja, quando eu comecei a fazer vídeos do tíbia, eu tinha parado de fazer vídeos de Minecraft, que davam muito mais view, mas quando eu comecei a fazer vídeos de tíbia, nem se comparava, os vídeos de Minecraft recebiam média de 100 visualizações por dia, principalmente os mais antigos, não, o mais antigo já tinha 150 visualizações por dia, que é o novo mapa de aventura, que hoje tá por aí também, 100, 150 visualizações por dia, os mais novos, eles recebiam 300, 400 visualizações por vídeo, mais ou menos, que era aquela série que eu tava fazendo no aeroporto até perder. Então, quando eu mudei de Minecraft pra tíbia, que eu falei que ia parar de fazer Minecraft, um monte de gente chiuou, um monte de gente reclamou, falando que tíbia não dava certo, que tíbia era jogo de bolhola, que tíbia é um jogo antigo que ninguém liga, que Minecraft é o jogo mais visto, Minecraft é o jogo mais procurado, e eu devia voltar a fazer Minecraft. Até hoje, eu recebo comentário falando que eu devia voltar a fazer Minecraft, e olha que faz uns dois anos que eu não faço vídeo de Minecraft. Então, pra você, que só vê o canal por causa do tíbia, que não quer dar chance de conhecer jogos novos da Nintendo, porque você não tem o 3DS, qualquer coisa que seja, sei lá, porque você não tá afim, vai ter vídeo de tíbia, vai voltar a ter séries de tíbia, quando voltar eu vou fazer áreas novas, usar armas novas, explorar coisas novas, mas agora, senta o facho aí, e espera, tá certo? Eu tenho muita coisa pra fazer, eu tenho faculdade, eu tenho que trabalhar, eu tenho que terminar essa porcaria do servidor, porque deu esse monte de problema que não era pra estar dando, e por aí vai. E eu faço pesquisa, e quando eu resolvi largar a série do tíbia pra fazer uma série de 3DS, eu sabia tudo o que eu tava fazendo. Eu sabia quanto tempo ia demorar pra série dar certo, eu sabia quanto tempo ia demorar pra eu atingir o público que eu quero, eu já fiz um estudo inteiro sobre isso. Eu fiz, antes de fazer isso, eu estudei tudo, pesquisei tudo, e sabia de tudo. Eu tinha certeza absoluta que antes de julho, meus vídeos não iam alcançar uma média de mais de 150 visualizações. Eu tinha certeza absoluta. Antes de julho, isso não vai acontecer. Eu já comecei a série sabendo isso, eu comecei a série sabendo que antes de julho, não ia ter mais de 150 visualizações. Eu já coloquei isso na minha cabeça. Por quê? Porque daí, quando eu fosse fazendo os vídeos, eu não ia me desanimar, porque eu sabia que isso ia acontecer. E por incrível que pareça, os vídeos de Harvest Moon estão alcançando uma média de 100 visualizações, que é algo que eu não esperava acontecer pelo menos antes de março, de março não, porque a gente já tá em março, né? Enfim, em fevereiro só tem 28 dias. Mas assim, eu tinha, eu tinha, sei lá, imaginava que nenhuma série ia alcançar 100 visualizações antes de abril, maio, mais ou menos. Eu já tinha estipulado essa data, porque baseado em todas as mudanças que eu fiz, em todas as séries que eu fiz, em toda a minha timeline do YouTube, que eu fui lá olhando data por data, olhando isso aqui, eu colocava lá de outubro a outubro. Ah, vamos ver a série do Tibia agora. Quanto tempo demorou para o Tibia alcançar uma média de 150 visualizações? Ah, demorou 3 meses. Ah, então, talvez na série da Nintendo demore por aí também, média de 3 meses. Ah, mas o Tibia, eu podia divulgar no Tibia BR. Quantas visualizações me deram no Tibia BR? Ah, o Tibia BR me deu em média 55 visualizações por vídeo, mas, provavelmente, algumas que vieram até o Tibia assistir. Ah, então, dessas 150 visualizações, metade do fórum do Tibia BR. Ou seja, se eu quiser que a minha série de 3 desce, chegue a 150 visualizações em 3, 4 meses, eu vou ter que arranjar um fórum, algum grupo de discussão, para poder divulgar a série também. Ou seja, vamos olhar o Facebook, vamos ver grupos da Nintendo, vamos divulgar lá, vamos chamar gente. Entendeu? Eu fiz um estudo gigantesco antes de tomar esse passo de mudar os vídeos do canal. Vocês não têm ideia do tempo que eu passei as minhas séries fazendo isso. Foram quase dois meses estudando, mês a mês, o meu canal que deu certo e o que deu errado. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. É mais um desabafo aí, para todo mundo. Tem muita gente que não merece ouvir isso. Tem muita gente que está aqui se divertindo, acompanhando, que está dando apoio na série do 3S também. Para você que abriu a sua mente e resolveu ouvir algo diferente, valeu. Se você que só quer ver vídeo de Tibia, mas espera numa boa, você sabe que é difícil, você sabe que eu estou fazendo outras coisas, você sabe que eu tenho o AT para planejar também. Numa boa, está tranquilo. Para você que fica reclamando e pedindo vídeo de Tibia e você acha que eu tenho que voltar a fazer vídeo de Tibia, também está tranquilo, eu não estou bravo com você. Eu só quero que vocês entendam um pouco antes de trazer comentários precipitados, antes de trazer respostas agressivas sem necessidade. O Duffy, Duffy, Duri, sei lá, esse cara aí, o que começa com Day, eu nunca decoro o nome dele, está certo? Não estou fazendo esse vídeo para você, você sempre deu seus comentários com as suas opiniões, mas nunca foi agressivo. Mas eu recebo muita mensagem no Skype desagradável sobre esse tipo de assunto. E é isso. Está aí a minha caçada, está aí a minha discussão, está aí tudo que eu tinha para falar e eu vou acelerar esse vídeo porque ele deve ter ficado enorme, mas, mão da consciência, vamos esperar, o Tibia vai voltar, ou até vai ficar on, vamos só, deixa a coisa rolar, está certo? Se você tiver alguma dúvida, se você quiser perguntar qualquer coisa, se você quiser me mandar tomar no cu, escreve aí no comentário, eu não estou nem aí, está certo? Eu só deleto quem xinga sem motivo. Se você falar, cara, eu também estudei sua timeline, eu acho que você está fazendo errado e vai se fuder, beleza, você trouxe algum comentário, agora se você escrever, vai se fuder, eu te bando do canal. Porque para mim, isso não é porra nenhuma, é um hater, e hater tem que ser banido. Fui.